Oi galera, bom dia! Aqui é o Bruno da ABR Freios Estou aqui com esse caminhão aqui, essa carreta Trocou todos os parafusos de roda Trocou o cubo novo Esse aqui viajou pro Viajou pro Mato Grosso Se eu não estiver enganado Quebrou todos os parafusos de roda Eu acho que mexeram, trocaram o pneu E não reapertaram Direito Quebrou todos os parafusos de roda Perdeu o pneu, perdeu o campana Perdeu os patins O cubo, perdeu o cubo Porque ovalizou Onde vai preso o parafuso de roda No cubo, ovalizou Então perdeu o cubo também E o cliente me ligou pra vir fazer o serviço aqui Eu já montei tudo bonitinho aqui Agora vou jogar a roda pro lugar Porque essas rodas aqui é do cavalo Vou jogar lá pro cavalo E vou trazer aqui Aquelas rodas eu vou trazer pra cá Pro cavalo O truque do cavalo Entendeu? E jogar um step aqui A máquina zona aí Que tá me ajudando agora Eu uso o próprio A do cavalo E aí graças a Deus Ela tá me ajudando bastante Bom galera Curta o nosso canal aí E dá um joinha aí Se você gostou aí Abraço Bruno da ABR Freios